Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um dos procedimentos mais utilizados na construção civil que é o revestimento de gesso liso, muito utilizado aqui em São Paulo, onde a gente está, nesse tipo de obra, uma obra alta, estrutura reticulada de concreto armado, pilar, viga e laje e a alvenaria de vedação de bloco de concreto. O gesso é caracterizado por ser em pó, ele vem em saco, como a gente está vendo o estoque lá embaixo, mistura direto com água, ou seja, é uma pasta, não é uma argamassa de gesso, é uma pasta que o aglomerante, que é um aglomerante aéreo, reage, endurece e dá aquele acabamento lá lisinho, por isso que chama gesso liso. Aqui a gente pode ver como condição de início, já está no ponto aí de iniciar a aplicação do gesso, essa base, que é a alvenaria de bloco de concreto, é uma base que já tem uma rugosidade, é uma base apta para receber direto a pasta de gesso, não precisa de um preparo da base, apenas está limpa, e aí dá ancoragem mecânica. Aqui a gente pode perceber que na viga, no pilar, na laje, tem um chapisco, como vocês podem ver nas imagens, é um chapisco rolado, aplicado com rolo de textura, parece aquele rolo de textura que a gente conhece, que aplica também na fachada, textura acrílica, nesse caso é um chapisco, normalmente o traço no mercado é uma parte de cimento e três partes de areia em volume, e ele é amolentado com uma solução de resina PVA mais água, varia de acordo com o fabricante, mas as resinas que tem no mercado, normalmente é uma parte de resina PVA, seis partes de água, essa solução é utilizada para amolentar essa pasta e essa argamassa de chapisco. Aqui a gente pode ver as taliscas, que são os pontos de referência para ver a espessura, a gente viu nas imagens aí, inclusive ele tem uma linha para fazer o alinhamento, porque como é gesso sarrafiado, tem outros tipos de gesso no mercado também. O desempenado, que é muito utilizado em alvenaria, ele é apenas espalhado, considerando que a base está já plana. Nesse caso aqui, você faz as mestras, que são essas faixas, como vocês estão vendo nas imagens, também o Antônio fazendo. A mestra é a referência entre as taliscas, a gente viu o esquadro que ele tira para ficar o plano perfeito, de acordo com o padrão da obra, obviamente. As taliscas, normalmente a gente faz no máximo a 30 centímetros do canto, de todos os cantos, seja a porta ou seja um canto em L, um canto interno. E no máximo, entre as faixas, 1,8 metros, que é o tamanho da régua de 2 metros que o gesseiro vai usar para fazer o sarrafiamento. Lógico, tem que estar como condição de início de serviço também, alvenaria já fixados, contramarcos todos chumbados, e aí vai começar a aplicação do gesso propriamente dita, que a gente já vai ver aí na próxima etapa.